A reportagem do Conexão Rian, de nosso programa na TV União, para você que nos assiste em todo o estado, Corras Novos, TV Acabo, Natal, Mossoró, Caicó, estamos aqui ao nosso lado, deputado estadual Álvaro Dias, que inclusive recebe a nossa reportagem em sua granja aqui em Caicó, ocasião, que daqui a pouco será realizada uma tradicional novena de Santana, abrindo realmente, digamos aí, a parte também religiosa, as festas que irão começar em Caicó. Deputado Álvaro Dias, inicialmente, é com prazer tê-lo com a gente na TV União, Caicó já as portas de viver a festa de Santana, a crise é uma coisa existente em todo o Brasil, mas a fé do povo, a força, a garra, não deixa em branco uma festa tão tradicional como Santana. É, como você disse aí, a festa de Santana é uma festa tão tradicional, faz parte da história de Caicó. E é sempre cultivada, apoiada, incentivada por todos nós caicoenses, principalmente por todos aqueles que também moram fora. E é a época do reencontro, é a época da união, é a época da visita daqueles filhos de Caicó que retornam para essa cidade para participar dessa festa, pela sua tradição, pela religiosidade, por amor a Caicó, a região do Ceridó. Enfim, todos se reúnem para participar e isso tudo transforma a festa de Santana na maior festa de padroeira do Nordeste do Brasil. Deputado Álvaro Dias, sabemos da sua ligação forte com o ex-ministro, agora ministro da cultura no Brasil, o que é o Henrique Eduardo Alves, foi candidato ao governo do Estado. O senhor também deve manter contato com a sua questão do aquecimento, também das festas religiosas no interior do Rio Grande do Norte? Sim, esperamos que o ministro Henrique venha visitar Caicó, porque como sempre ele faz tradicionalmente, tanto ele quanto Garibaldi devem vir participar, pelo menos da feirinha, da festa dos coroas, da procissão de Santana. São eventos que eles usualmente se encontram aqui presentes. e vamos renovar o convite esperando que eles compareçam. Não hoje a novena, porque realmente a novena não tem essa tradição da participação de políticos, de pessoas de outras cidades, de outros municípios. Apenas as pessoas aqui de Caicó, os nossos amigos, parentes, familiares, enfim, aqueles que nós convidamos para participar desse evento religioso, rezar, assistir à missa e depois prestigiar o leilão para ajudar a arrecadar fundos para a festa de Santana, como fazemos todos os anos, dentro dessa tradição aqui na cidade de Caicó. Muito bem. Deputado Álvaro Diz, aproveitar aí o ensejo da sua participação com a gente. O senhor participou agora recentemente de uma importante reunião na capital do Estado, reuniu prefeitos, prefeito de Caicó, Alberto Germano, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, o assunto segurança pública, principalmente na festa de Santana. Como é que o senhor vale a importância dela? É, a cidade de Caicó, usualmente, tradicionalmente, nunca foi uma cidade violenta. Mas o que temos verificado, assistido aí com o passar do tempo, ao longo dos anos, é que a nossa cidade tem aumentado assustadoramente os índices de criminalidade, de marginalidade, de assaltos, de roubos, de homicídios. E isso tem preocupado a todos nós. Recentemente, participamos dessa reunião que você falou, que foi com a cúpula da segurança do Estado do Rio Grande do Norte. A secretária de Segurança, Calina Leito, secretária de Junto, o responsável no Estado do Rio Grande do Norte pela Polícia Civil, o responsável pela segurança do nosso Estado, enfim, todos aqueles integrantes da cúpula da segurança, inclusive o pessoal da Polícia Rodoviária Federal também estava nessa reunião, e nós contamos e dissemos a todos eles do que está acontecendo em Caicó, e pedimos um reforço do policiamento durante a festa de Santana, e não só para a festa de Santana. Pedimos um reforço do policiamento na área civil e militar, a Polícia Civil e a Polícia Militar terem aumentado aqui o seu contingente efetivo para poder realizar um combate efetivo ao crime, diminuindo esses índices que estão aumentando cada vez mais na cidade de Caicó. O senhor concorda, então, que não basta só o aumento do policiamento ostensivo da Polícia Militar, mas também da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. É, exatamente. A Polícia Civil, que está desfalcada, nós conversamos lá com o doutor Cleiton, que é o responsável no Estado pela Polícia Civil, conversamos com o delegado regional, o doutor Helder Carvalhal, e eles reconheceram que o contingente de policiais civis na cidade de Caicó é muito aquém do necessário, muito aquém do que precisa, e eles ficaram, nesses 15 dias, providenciar o aumento do efetivo, porque aí a Polícia Civil é que realmente atua no combate ao crime, para desvendar roubos, homicídios, assassinatos, porque o poder investigativo está entregue à Polícia Civil, cujo contingente efetivo está bastante desfalcado na cidade de Caicó. O regional responsável no Rio Grande do Norte pela Polícia Civil, doutor Cleiton, nos garantiu que dentro de 15 dias, no máximo, estará aumentando o efetivo da Polícia Civil aqui na nossa cidade. E esse período, deputado, da festa de Santana, sem sobra de dúvida, emergencialmente falando, haverá um reforço, não só das polícias, rodoviária federal, estadual, civil, conjuntas, no combate realmente, qualquer tipo de violência que porventura venha a surgir no período, né? Sim, claro. Inclusive lá, eles elaboraram conjuntamente um plano de trabalho para atuar durante a festa de Santana, já que nós sabemos que o número de pessoas que comparecem a Caicó durante esse período, pela tradição da festa, pela religiosidade do povo e por Caicó ter essa cultura de ter a maior festa de padroeira do interior do Nordeste do Brasil, é que as pessoas comparecem em grande número na cidade de Caicó. Então, eles têm um plano traçado, elaborado, discutido para executar durante a festa de Santana, para garantir a segurança da população e de todos aqueles visitantes que vêm de outros municípios, de outras cidades, para estigiar a nossa festa de Santana. Foi discutido na reunião, foi exposto o plano que eles têm, achei muito bem elaborado e acho que vai funcionar, trazendo tranquilidade e segurança para todos aqueles que comparecerem a Caicó durante a festa de Santana.